Olha, se você estava esperando por um perfume sedutor, envolvente, sofisticado, elegante e com um ótimo custo-benefício, esse vídeo foi feito para você. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais elegantes, sofisticados, pouco comentados, perfumes mais exclusivos, vocês vieram ao canal certo, esse canal foi feito para vocês, bem-vindos. Hoje, como eu mencionei, eu vou trazer uma resenha completa de um perfume da GV Designers, empresa parceira aqui do canal, lá do grupo J.A. Essence de la Vie, que tem como inspiração olfativa o The One de Dolce & Gabbana e o perfume chamado Number One. Olha que nome sensacional, né? O Number One Eau de Parfum. E antes que vocês me perguntem nos comentários, ele é um mix, é como se fosse um mix entre o Eau de Toilette e o Eau de Parfum. Então, eu não consigo precisar para vocês em qual que ele é inspirado. Eu acho que ele tem um mix dos dois. Ele tem um pouco do Eau de Toilette como ele tem um pouco do Eau de Parfum. Como ele é um Eau de Parfum, então talvez ele seja inspirado no Eau de Toilette, mas por ele ser um Eau de Parfum, ele remete um pouco do Eau de Parfum. Então, olha, perfume que se você quer saber se ele é similar, se ele tem desempenho, se ele é realmente sedutor, fique até o final desse vídeo que vai valer a pena. Mas antes, já deixa o seu like aqui. O seu like é muito importante, vai ajudar demais o canal. Agora sim, vamos lá. Galera, GV Designers, como eu mencionei, é uma empresa parceira aqui do canal. O link do perfume do site está aqui na descrição, é só rolar aqui para baixo. Precisa procurar no Google, não precisa ter trabalho, vai aqui direto. Tem cupom no canal? Notas de Charme vai dar 10% de desconto. Se estiver rolando, é claro, algum cupom especial, promocional, mete bala. Gente, não ganho nada com cupom não. Use o cupom que der mais desconto para vocês. Seguinte, bora lá. Gente, perfume The One é simplesmente um perfume muito, muito famoso. Ele é um dos perfumes mais sedutores da década de dois mil e pouco, que é comentado até hoje. Muita gente busca por esse perfume, porque ele tem um sex appeal enorme. Enorme. Eu lembro da época que ele foi lançado, eu já sequei o frasco do Eau de Toilette. Eu já tive o Eau de Toilette, já sequei o frasco. Toda vez que eu usava, era elogio. Cara, ele é muito envolvente, é muito sedutor. Ele é gostoso de sentir, especialmente com as mulheres. As mulheres gostam muito de sentir essa fragrância. É uma coisa assim, uma coisa de louco. E esse perfume, eu lembro quando ele foi lançado, lá na época, a campanha, quem era o garoto de propaganda era o Matthew McConaughey, o ator, Matthew McConaughey, e a atriz Scarlett Johansson. Dois divos aí, dois belos ser humanos, digamos assim. A Scarlett principal e o Matthew também, na época, estava no auge aí da sua beleza, do porte físico e também da carreira. Na carreira, acho que nem tanto. A carreira, acho que ele é mais famoso ainda e mais prestigiado agora com o Oscar e tudo mais. Mas na época, ele estava no topo. E olha, e tem a ver, ele consegue personificar ali a essência de um homem sedutor, de um homem atraente. E essa fragrância passa isso. Ela tem esse aspecto. Esse perfume tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Nas notas de saída, temos a nota de toranja, coentro e manjericão. Nas notas de coração, nós temos a nota de cardamomo, gengibre e flor de laranjeira. E fechando nas notas de fundo ou base, temos a nota de âmbar, tabaco e cedro. E aqui nós temos o perfume number one. Então vamos borrifar esse danadinho, borrifador muito bom da GV. Olha que beleza. Dispersa aí uma boa quantidade, uma nuvem. Nossa, já sentiu danado, hein? Eu já borrifei aqui na mão também. Nossa, essa saída. Gente, assim que o borrifa esse perfume, ele tem um certo frescor. Ele engana um pouquinho, porque você acha que ele vai ser um perfume fresco. Ele até remete um pouco ao eau de toilette. Você fala, ah, é o eau de toilette. Mas calma, calma, segura aí. E aí, assim que você borrifa, você vai ter um acorde cítrico bem elevado aqui, bem vibrante. Tem uma nota de toranja aqui que ela é vibrante. Ela tem um aspecto vibrante. Existe um lado especiado e ao mesmo tempo levemente esverdeado, levemente aromático. Tem alguns momentos, gente, alguns momentos. E isso é sutil. Parece como se fosse algo mentolado de pasta de dente. O manjericão com coentro e essa toranja, às vezes. Em alguns momentos, e também na pele me passa. Mas é leve, não tem nada a ver com hortelã, com menta. Não, acho que se tivesse menta, ia estragar esse perfume. É sutil. É que não sei se é por treino, mas eu pego essa sutileza desse manjericão. É o único momento que eu sinto essa nota de manjericão. Ele traz um aspecto levemente de pasta de dente, uma pasta de dente refinada, sabe? E some. E aí você tem mais o lado adocicado que começa a aparecer. A gente tem aqui a nota de cardamomo. É uma especiaria adocicada, nesse caso aqui, que contrasta com o coentro. O coentro, felizmente, não é aquele coentro pesado que deixa muito especiado. A creche de pimenta seca, não. Aqui é uma coisa mais fria, uma especiaria fria, nesse momento, nesse perfume. E o cardamomo, não. O cardamomo já é uma nota envolvente, quente, adocicada. Aqui, com nuances ali do âmbar, que já aparecem aqui, traz um lado extremamente sedutor. Muito envolvente. Existe um lado fresco aqui, também adocicado pela nota de flor de laranjeira. Ela empresta uma certa luminosidade, mas ela carrega um pouco na doçura, tá? É estranho falar isso, mas a nota de flor de laranjeira aqui, ela não é... Ela é falsa. Ela é ambígua. Ela traz luminosidade, ela traz um certo frescor, mas no fundo ela é doce. Cuidado. Então, é um perfume doce, gente. Não doce, doce de caramelo, de fava tonka. Não, ele é um perfume adocicado de especiarias. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo aí um incremento. Incremento, não excremento. Tem um incremento, tem aí uma adição de um corpo ambarado. A nota de âmbar, ela não só empresta lá no início pro cardamomo, mas como aparece aqui também agora, como um perfume ambarado, junto, né, de um lado aí de tabaco com cedro, que o cedro, que tá lá no fundo, empresta esse lado masculino, viril, másculo, né, da fragrância. É um perfume sedutor, sim, mas ele tem um quê de tipo, né, de homem decidido, confiante. É um perfume de homem confiante, de homens confiantes. E aí, basicamente, a gente tem essa fragrância, como eu expliquei. Sedutora, fácil de agradar e desperta nas mulheres, gente. Eu não sei o que tem nesse perfume aqui. Quer dizer, eu sei, né, o perfumista criou com essa intenção de ser um perfume sedutor, e ele consegue. Poucas mulheres não gostam desse perfume aqui. Pode acontecer, tem mulheres que gostam do perfume avanço, sei lá, ele vai achar esse aqui horrendo. Mas a grande maioria, né, em testes cegos, em outros canais que você vê, em vídeos por aí, a grande maioria das mulheres acham esse perfume formidável. Porque ele tem um aspecto, ele tem um apelo. Ele é um perfume apelativo. E delicioso. Delicioso. Então, em resumo, né, é um perfume que ele é simples, todo mundo conhece, mas em resumo, é basicamente isso. Sai fresco com essa nuance levemente ali de esverdeadinha, especiada, que pode remeter a um toque de pasta de dente, mas sem ser mentolado, de menta hortelã. Mas talvez só eu sinta. Tem essa nuance aquecida, especiada de cardamomo com âmbar. A flor de laranjeira empresta uma certa luminosidade, mas ao mesmo tempo traz um certo dulçor. E aí nós temos a nota ambarada, a nota de tabaco. O tabaco aqui é um tabaco suave, não é aquele tabaco pesado. É algo realmente, assim, de sofisticação. O tabaco empresta sofisticação. Delicioso o perfume. Pensando em público, galera, eu acho que é um perfume voltado para os homens. Eu acho que as mulheres gostam de sentir. Algumas mulheres podem até usar, mas a grande maioria gosta de sentir nos homens. É um perfume com grande característica masculina. Faixa de idade, faixa etária, eu acho que pessoas, vamos dizer assim, de 25 anos em diante, é um perfume um pouquinho mais maduro. Eu acho que para baixo disso, 18, Sandra, eu tenho 11 e gosto desse perfume. Ok, mas é a exceção. Acho que abaixo disso a galera está na fase do caramelo, fava tonca, achocolatado, sabe? Invictus Victory, nessa pegada. De 25, 30 anos em diante. Isso aqui pode ser uma ótima. 40, então, a gente fala. São Sandrão, né? Quarentão. É da nossa época, né? Então, público esse. Falando agora sobre estações, é um perfume com um apelo, com uma proposta um pouco mais quente. Então, natural que ele faça mais sucesso em outono, inverno, primavera fria, uma noite fria. Não necessariamente precisa estar numa primavera. De repente, ah, é verão, mas está frio? Beleza. Tá, agora calor? Não. Sandra, mas eu gosto, eu quero usar... Olha, vai enjoar. Enjoa você e quem está ao redor. Você não vai conseguir. E eu posso falar porque eu já usei. Antes eu não conhecia de perfumaria. Eu usava, coitado do meu Dolce & Gabbana, The One, eu usava todos os dias. Cara, que cagada. Não. Não. Então, citações frias. Pensando agora sobre a proposta, é uma proposta romântica. É uma proposta para você usar em encontros românticos, em dias, no jantar, né? Num passeio com a gata ou o gato. Cinema. Puxa, você vai fazer um jantar em casa. E você vai chamar, você vai se arrumar, vai pôr uma camisa e tal. Usar um avental para não sujar. E aí, quando ela chegar, você está perfumada, você está envolvente. Você está sedutor. É um perfume sedutor. É um perfume para quando você quer conquistar um primeiro encontro, sabe? Que perfume usar você no primeiro encontro? Cara, esse é matador. É matador porque a pessoa quer ficar perto de você. E ele não invade, ele não atropela. Não é aquelas bombas doces que a galera usa. Gente, menos é mais. Menos é mais. Para de achar que perfume bomba sempre é sedutor. São sedutores, mas nem sempre. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Você pode perder a gata aí da sua vida, o gato, por achar que está abafando e o perfume está sendo enjoativo. Então, olha, às vezes menos é mais. Então, nesse caso aqui, proposta sedutora. Reunião de negócios? Não acho que é o caso aqui, mas só se for uma reunião à noite. Você foi em um evento noturno e aí depois vocês vão rolar para um happy hour. Aí, beleza. Aí o happy hour, meu amigo. Depois que a gravata afrouxou aqui tomando uns drinks, aí, ah, senhor. Mas, enfim. Vamos agora falar sobre a similaridade. Gente, puxa, a similaridade é algo muito importante. Eu tenho decante aqui do Eau de Parfum e tenho decante do... Não, não tenho mais decante do Eau de Toilete, mas eu tenho de cabeça porque eu usei ele. Então, assim, eu lembro bem. Agora o decante do Eau de Parfum eu tenho. Então, assim, em similaridade, é algo que remete muito a esse DNA dessa linha. Então, parece mesmo o D1. E aí, existe um dilema aqui na minha cabeça e no meu olfato em saber em qual ele se aproxima mais. Parece que ele tem a versatilidade do Eau de Toilete que você consegue utilizar ele. Não precisa estar muito frio para você utilizar ele, o que eu acho muito legal. Não sei se isso foi proposital da JA. Mas existe um lado, uma saída fresca que remete ao Eau de Toilete, só que de alguns minutos em diante remete muito ao Eau de Parfum. Só não acho ele tão Eau de Parfum para falar assim, Sandro, para falar assim para vocês, galera, é o Eau de Parfum porque o tabaco não é tão presente como é no Eau de Parfum. O tabaco no Eau de Parfum parece que é mais denso. É mais rico, sabe? Tem diferença também de ingredientes. Poxa, um custa... Quanto custa um... O Dolce & Gabbana é caro, gente. O Dolce & Gabbana é caro pra caramba. É uma marca que usa muita qualidade nos seus ingredientes, mas ela é cara. E aqui a gente tem um perfume barato, então tem essa diferença. Pensa nessa similaridade. Mas é difícil dizer com qual ele se parece mais. Ele tem... É como se fosse um híbrido. Ele tem... Eu acho que eu já falei isso antes numa live, talvez. É como se ele tivesse as nuances frescas do Eau de Toilete, aquela parte mais versátil, só que com o fundinho do Eau de Parfum. Não tem o mesmo tabaco do Eau de Parfum, mas ele parece. Então, similaridade. Tem uma alta similaridade com esse grupo, com esse DNA. Então, ele não é nem muito similar ao Eau de Toilete, não é nem muito similar ao Eau de Parfum. Ele é similar ao DNA, à família The One. Ok? Não sei se eu fui claro. E que, às vezes, pode ser até melhor. Você transita, você está presente nos dois mundos. É muito legal. Muito legal. Similaridade é isso. Desempenho. Putz, isso aqui também é uma coisa que vocês vão gostar. O Eau de Toilete, como eu falei, eu sequei um frasco de 100 ml. Foi presente do meu irmão. Ele tem um baixo desempenho. Ele não é legal. Ele não fixa tanto assim. Já o Eau de Parfum, ele tem um desempenho melhor. Ele também não é uma bomba. Não é nada assim, mas ele tem um desempenho melhor. E aqui, nisso, ele é próximo do Eau de Parfum. Ele também não é uma bomba, mas ele fixa, ele projeta bem, ele cumpre, ele expande o cheiro gostoso e ele mantém aquele ar perfumado. E ele vai contigo por boas horas, umas sete horas, sete horas e meia, mais ou menos, o que eu acho, para um encontro, puxa, você vai perder, você vai ralar da pele o cheiro. Você vai deixar na outra pessoa, você vai dividir. Então, sete horas e meia para um perfume com essa proposta, com esse propósito. Excelente. Conclusões finais. Um belo perfume da GV Designs. Recomendo, se você gosta, se você estava buscando, como eu falei no início do vídeo, no início do vídeo, por algo assim, nessa pegada, vale muito a pena. Vale muito a pena que você conheça o number one da GV Designs, que veio aí para acrescentar na sua coleção para perfumes noturnos, para perfumes para encontros, perfumes para namorar. e assim vai. Levando em consideração, com base nisso, e levando em consideração o meu gosto olfativo em relação à fragrância importada, a fragrância que eu já sequei o frasco e o contratipo, eu atribuo a classificação de quatro estrelas. É um ótimo perfume. Ele tem tudo o que eu gosto nos perfumes, ele tem um toque de exclusividade por unir esses dois perfumes, então eu recomendo muito que vocês conheçam. é talvez ali uma grande fragrância para compor aí o seu arsenal de sedução. Mas e você? Já conheceu o number one da GV? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Você gostou, não gostou? Eu sei que tem alguns inscritos que já comentaram para mim. Sandra, é muito bom. Obrigado, gostei. Mas e aí? Comente aqui. Fala o que você achou da fragrância. Hoje eu fico por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo, meus amigos. Até lá. Fui! Fui!